Política, com Rosiene Carvalho. Muito bem, depois das primeiras notícias do nosso giro, é hora de falar de política, trazer as informações da política com análise, debate, contextualização. Quem faz isso pra gente é Rosiene Carvalho. Tudo bem, Rosi? Bem-vinda aqui ao Band News Manaus. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia pros ouvintes da Band News de Tuzora. Uma boa semana pra todo mundo. Rosiene, hoje tá por telefone, tá? Não estranhe se você não ver a Rosiene, se você não enxergar a Rosiene aqui na nossa live no Facebook e também no YouTube. Mas vamos lá, Rosi, que você vai trazer a informação pra gente do fim de semana. Nós tivemos, nesse domingo, manifestações por todo o Brasil, de setores inclusive ligados à direita e manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. Aqui na cidade de Manaus, essa manifestação foi marcada pela baixa adesão no Largo São Sebastião. E aí, Rosi, como é que a gente pode analisar este movimento? No país inteiro, né? Esse é um dado registrado por toda a mídia nacional e muito comemorado pela rede bolsonarista, né? Com todo tipo de leitura, até muito rasa a respeito do que aconteceu ontem. Ontem houve realmente uma manifestação que foi programada de uma forma muito rápida, assim. Um curto tempo de programação. Não tinha como aderir à adesão de muita gente por este fator, principalmente. O outro fator é que quem chamou essa manifestação, que é o NBL, ele fez um veto à presença quando excluiu a esquerda, quando excluiu os seguidores do Lula, o PT. Isso, claro, que também é um veto à quantidade de possibilidades de pessoas presentes nesses eventos. Mas se você observar no plano nacional, por exemplo, em São Paulo, reuniu muitas figuras que estão em outros aspectos, não só à direita. O vice-presidente da Câmara, que é um deputado federal do Amazonas, o Marcelo Ramos, chegue lá nessa manifestação em São Paulo, falando também com aquele grupo de pessoas todas. E outros pré-candidatos à presidência são oposições ao presidente Bolsonaro. E eu trago um destaque para o Ciro Gomes, que também é visto pelos analistas políticos como o grande vencedor, quem mais captou o que há de positivo na manifestação de ontem. Porque ele se destaca, ele é visto, ele já é alguém que é um pouco mais conhecido em relação aos outros pré-candidatos e tenta se viabilizar como terceira via. Houve também a presença de parlamentares que são do PSOL, o Marcelo Freixo, a Isapena. Você viu a presidente nacional da UNE, que é amazonense, a Bruna, também presente nesses eventos todos que são organizados pela direita. Aqui em Manaus, eu fui lá no Largo São Sebastião. Então, à primeira vista, Rafael, essa é realmente uma interpretação que a gente pode ter de imediato, a baixa quantidade de pessoas presentes naquele ato. Eu imaginava, inclusive, que seria um pouco menos do que eu vi. Seria realmente algo muito, muito reduzido a menos de uma dezena de pessoas. Era a minha expectativa pelas informações que eu fui captando ao longo da semana. Eu consegui ver o que eu vi no Largo São Sebastião por outra ótica. Eu não vi realmente uma manifestação massiva contra o presidente Bolsonaro. E da forma como as coisas estão construídas em Manaus, acho que isso nem seria possível neste momento mesmo. Mas eu vi algo muito interessante, que é representantes de partidos de direita, de esquerda, pela sua juventude, lideranças da juventude, com capacidade de diálogo, conversando e se articulando. Eu achei isso muito interessante. Então, eu ouvi ali vozes da Rede de Sustentabilidade, do MBL, do Livres, que é o movimento de direita também, do Novo, do Partido Novo, do PCdoB e do PDT. Tem a gente lá com a camisa Ciro Presidente, discursando também contra o presidente Bolsonaro. Eu achei interessante, Rafa, que nesse momento de muita polarização e de ódio, de todos os lados, não é só um lado que muitas vezes dissemina ódio, é a capacidade dessa juventude de conversar. E são dirigentes. E você sabe que as principais coisas, ainda que não sejam uniões perenes e mudanças radicais para sempre, digamos assim, mas as principais mudanças que ocorreram neste país, também neste Estado, eles vêm movimentados pela juventude. Juventude que consegue se articular. Se eles tiverem capacidade de compreender o que eles representam e a força que eles têm, eles podem dar muita dor de cabeça, inclusive, para os gestores locais. Para o presidente de câmaras, vereadores, para o presidente da Assembleia Legislativa, para o governador do Estado, para o prefeito. Então, são vozes que conseguem mobilizar, incomodar, estão conectadas com a linguagem da população, com o que a população está passando. E eles mostraram ontem uma capacidade de diálogo. Achei muito interessante a liderança do Livres chegar lá no microfone e falar assim, olha, nós temos aqui representantes da esquerda. E isso é uma prova de que a esquerda, quando tem interesse na defesa da República, dos interesses democráticos, ela se faz presente e sabe ter uma voz ativa. Isso foi uma liderança da direita, falando a respeito da presença lá do PDT, do PCdoB, da rede de sustentabilidade. O outro fator interessante foi um rapaz, que ele é o representante do Partido Novo, ele disse, olha, gente, as coisas precisam mudar, eu não vou mentir, eu também votei no presidente Bolsonaro em 2018, e ele está indo numa direção completamente diferente do que eu entendo que é bom para o país. Eu votei nele por acreditar nele, e votei nele por... Aí ele ia falar alguma coisa, provavelmente uma crítica ao PT, ao Lula, e ele conseguiu se conter neste ataque e respeitar a presença dos diferentes... de quem pensava diferente dele naquela ocasião, e disse, olha, eu votei por outras questões que não convém citar aqui, e agora a gente tem que se reunir para alterar as coisas e tudo mais. Então, eu achei muito interessante essa capacidade deles, né, de respeito, de diálogo, e de serem lideranças da juventude, o que isso pode representar mais na frente. Acho que na pior das hipóteses para eles, acho que serviu de um diálogo muito importante, todos analisaram desta maneira, todas as lideranças que eu ouvi, de articulação para tornar o evento do próximo dia, né, que está sendo colocado um pouco mais de tempo, ele tornar esse evento um pouco mais robusto, tanto localmente quanto nacionalmente. Essas lideranças que tiveram capacidade de diálogo miram essa possibilidade de unir vozes para articular o movimento maior, fora Bolsonaro, no próximo evento. Agora, é interessante também registrar que tudo isso, essa articulação e essa capacidade de diálogo ocorre com a ausência do PT, a ausência de lideranças do PT, que é, se posiciona até hoje como grande protagonista da esquerda, né, então, sem que o PT, que protagonista da esquerda, esteja presente, vozes da esquerda lançam agora um diálogo com outras lideranças também da direita. Inclusive, Rosi, tem algo que fala também sobre este tópico na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo está noticiando no painel que líderes de centro-esquerda planejam atrair o partido dos trabalhadores para os próximos atos contra o governo federal, contra o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe de informações que nós teremos no início de outubro, uma manifestação, essa sim, capitaneada por partidos de esquerda, né, não pelo MBL, como foi agora no dia 12, e a ideia é de atrair o partido dos trabalhadores para essa manifestação. Inclusive, aqui no painel, consta que Carlos Lupe, o presidente do PDT, informou que vai ter uma reunião, quarta-feira, agora, dia 15, com cerca de 10 partidos, e o tema principal é esse, a união contra o governo em próximas manifestações, porque na avaliação pega mal ter manifestação esvaziada quando o presidente Jair Bolsonaro teve manifestações tão pungentes por todo o Brasil. Ou seja, a gente vê essa movimentação acontecendo, né? Alô? Oi, estamos te acompanhando, pode falar. Não, é tudo como você colocou, é tudo o ângulo de como você observa as coisas. O que está em construção? O que foi aquela coisa? O que pode significar para além do... Você sabe que política é isso, né? São os sinais. O que é que representa? Então, a presença dessas pessoas, a ausência do PT, ela diz bastante a respeito do que está sendo construído daqui para frente, construído. Dentro do PT, essa possibilidade de participar do evento do MBL foi votado, foi discutido, e eles decidiram que não, que não é uma agenda legal, porque o MBL, muitas vezes, apoiou propostas da extrema-direita, propostas fascistas, eles acham que esse não é o caminho. Eu vi muitos, muitos espaços que são ligados ao PT se posicionarem desse jeito e influenciarem também outras pessoas, outras mobilizações. Essas outras vozes desses partidos, do PCdoB, todas se entendem diferente. Eles entendem que em momentos de tensão é necessário procurar, sim, o diálogo e a articulação de outras vozes. Eu vi o Ian, né, do PCdoB aqui, falando um pouco a esse respeito, porque ele é historiador e ele lembra do movimento de direta já, de tudo que foi reunido. A Isa Pena, que é uma deputada estadual do PSOL do Rio de Janeiro, ela publicou um vídeo de uma entrevista do Luiz Carlos Prestes com o Jô Soares. E ele, o Jô Soares perguntando dele como é que foi ele se juntar ao Getúlio Vargas depois de tudo que o Getúlio Vargas fez na vida política e na vida pessoal dele, né, porque foi o responsável ali pela expulsão da Olga daqui do Brasil. Enfim, tem tudo isso registrado na história, nos livros, tem um filme também, Olga, é muito importante a gente conhecer essa história. e ele disse ali que aquela aproximação é porque havia um interesse da humanidade, né, de se posicionar quanto o nazismo. E naquele momento era importante que o Getúlio Vargas também fizesse parte daquela força toda e que os interesses pessoais dele estavam acima disso. Então, acho que essa é a mensagem que algumas pessoas estão tentando passar. Eu acho interessante que ela vem em convergência também a outros filósofos, outros pensadores. Eu vi entrevistas do Ayrton Krenak, que é um filósofo indígena, da Djamila Ribeiro. São nomes que têm respeito, né, no campo acadêmico também, no campo social, das ciências sociais. E eles também falam a respeito da importância de dialogar, de ouvir o outro lado, até o outro lado que odeia, para tentar buscar um fio de convergência para que essas vozes diferentes dentro desse mesmo Brasil consigam restabelecer um diálogo. Porque realmente fomentar ainda mais a divisão, o ódio, não vai nos levar a lugar nenhum. Não importa quem vença e quem perca, né? Se a gente não conseguir reconectar todas essas pessoas, vai ser muito complicado que esse país se reconstrua, porque ele vai viver em conflito constante. Acho que essa é a mensagem que eu consigo extrair de tudo que eu consegui ver e ler ontem. O nosso ouvinte, o Raimundo José Façânia, Rosi, está interagindo conosco aqui no YouTube e ele fez a pergunta, né? Pergunta para a Rosiane, qual a percepção política desses movimentos que, para mim, lembram até a escalada das diretas já. Você já passou aqui o seu ponto de vista, né, Rosi? Já respondeu aqui, mas estou prestigiando aqui o nosso ouvinte que participou do Brasil. A gente está na sintonia do Raimundo sem perceber, a gente respondeu, né? Pergunta do Brasil. Exatamente. Aí ele fala que ainda existe uma bandeira só, a democracia. As outras siglas devem se unir em torno dela ou não terão mais vozes? Só para sintetizar. Participação do Raimundo. O Orlando também participa conosco aqui, Orlando César, e fala o seguinte, Movimento do Fim de Semana foi um retrato do fracasso, na minha opinião. O ex-presidente Lula é oportunista, viu o fracasso da manifestação e disse que não participaria. É o que diz aqui o Orlando César Gonçalves.